Olá, meu nome é André Santanque e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o plugin do Papyrus no Eclipse Modeling Índico. O Papyrus é uma ferramenta de modelagem UML que funciona como um plugin do Eclipse. Você pode encontrar a página do Papyrus com mais informações neste endereço. Aqui eu estou mostrando para vocês a página do Papyrus, você tem várias informações como tutoriais, fóruns, um link para download e assim por diante. Para esta instalação eu estou considerando que você já tem na sua máquina o Eclipse Modeling Índico. Se você ainda não instalou ele, você pode assistir um vídeo meu anterior onde eu mostro como fazê-lo. É possível também instalar o Papyrus em outras edições do Eclipse. Algumas edições anteriores tem um processo equivalente de instalação e outros sabores de Eclipse, como a gente chama. Em outros sabores também é possível instalar o Modeling e eu vou mostrar como fazer isso. Então eu vou começar aqui com o Eclipse Modeling Índico. E como eu falei, há duas estratégias para você fazer esta instalação. A primeira é que você pode entrar nesta opção Install Modeling Components. A outra é que você pode entrar no Install New Software. A Install Modeling Components é a forma mais simples que eu vou mostrar aqui. Você clica nela e o sistema apresenta para você uma lista de vários componentes do Modeling que estão disponíveis para você aplicar. Esse método facilitador só está disponível na versão Eclipse Modeling do Eclipse. Então você pode, por exemplo, nesse caso aqui você vai ver que tem várias ferramentas para MDA, para outros aspectos relacionados à modelagem OML. E eu vou escolher aqui o que nos interessa, que é o Papyrus. Eu vou clicar aqui e vou dar Finish. E aí ele começa a carregar e instalar o Modeling. Eu vou dar uma pausa enquanto ele está fazendo isso. Bom, ele terminou de fazer o download das partes que precisa e agora ele está mostrando uma tela em que ele está me mostrando o que vai ser instalado, que é o plugin do Papyrus. Ok. Eu vou dar um Next. Então eu vou dar um Next aqui. Cliquei em Next. Ele quer que você indique aqui que você vai instalar essa ferramenta. Ele mostra as dependências, as partes que acompanham a ferramenta. Eu vou dar um Next. Aqui é a licença. Eu tenho que dizer que eu concordo com a licença. Você pode ler ela aqui em cima. E aí eu vou dar um Finish. Então ele vai continuar o processo de instalação do Eclipse... Desculpe, do Papyrus dentro do Eclipse. Então ele vai lendo os pacotes. Se você clicar aqui em Details, ele vai te mostrando as coisas que ele está carregando, etc e tal. E vou dar uma pausa enquanto ele carrega. Ele continua aqui, a barra crescendo no processo de instalação. Vou dar outra pausa. Muito bem. Após a instalação de todos os componentes, nós atingimos o ponto em que o Eclipse completou o processo de instalação. E agora ele quer saber se eu vou restartar o Eclipse. Não é o computador inteiro, é só o Eclipse. Se eu não quero restartar, nesse caso ele não vai aplicar as alterações, ou se eu vou aplicar as alterações do plugin. Eu recomendo, e o Eclipse também, que a gente faça o restart, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou restartar o Eclipse. E então ele vai carregar novamente, todo o processo. Bom, enquanto, quer dizer, como é que você sabe que o Eclipse instalou corretamente o plugin? Essa é uma pergunta importante para você olhar. Então, para você saber se ele instalou corretamente, você vem aqui no File, por exemplo, no New. E aí você pode pedir order aqui. Ok? Se o plugin foi instalado corretamente, você vai ver aqui nas opções de projeto, você vai ver o Papyrus aqui. Então você vai ver que você pode criar um Papyrus Project, um Papyrus Model, tá? E aí você vai ter a possibilidade, quer dizer, você tem essa possibilidade, isso não significa que o plugin foi instalado corretamente, tá? E aí você está pronto para usar o Papyrus. E aí eu tenho outro vídeo que eu mostro os fundamentos de como usar o Papyrus, ok? Uma outra maneira alternativa de instalar o Papyrus, que eu vou mostrar agora, deixa eu minimizar aqui, é... Você pode entrar aqui na opção Install New Software. Você vai usar isso principalmente se você não estiver usando a versão Modeling do Eclipse. Mas ela também funciona no Modeling. Essa é uma versão, uma tela geral de instalação de plugins, tá? Você pode pegar, entrando no site do Papyrus, você vai ver que tem na opção Download aqui, tá? Aí tem aqui Update Sites. Um Update Site é um endereço que você coloca aqui, ele baixa e instala automaticamente. Então você tem o Main Update Site aqui, que é esse endereço. Você pode copiar o endereço do Main Update Site. E aí você vai para essa tela aqui, perdão, não é essa. Eu peguei a... Você vai para essa tela de instalação aqui e manda adicionar um Update Site. Aí você dá o nome, por exemplo, Papyrus. Tá? Coloca o endereço aqui. Ok. Ele está dizendo que é uma Duplicate Location porque na minha máquina eu já instalei. Eu já acrescentei esse Update Site, tá? Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou remover para instalar de novo e mostrar para vocês. Então voltando. Eu removi, dado o meu só para mostrar para vocês. Eu vou dar um Add. Vou escrever Papyrus e vou colocar o Update Site. Dou um OK. Aí ele agora tem o site aqui, né? Cadastrado, né? Eu posso acessar no futuro toda vez por aqui mesmo, tá vendo? E aí ele me mostra aqui o Papyrus SDK e o MDT aqui, tá? Então eu posso selecionar ele. Aí eu tenho aqui embaixo um botão de Next. E a partir daí, na verdade, o processo de instalação do plugin do Papyrus é muito semelhante ao que a gente fez naquela outra edição lá, tá? Em que você tem que selecionar aqui, você dá um Accept e aí você vai adiante no processo de instalação que não muda, tá? Então essa é basicamente a forma que a gente tem de fazer a instalação. Então esse é o endereço da minha página, caso você queira mais informações e vídeos sobre o assunto. E essa é a licença desse vídeo. Obrigado.